Olá Rafael, olá você que acompanha o Balanço Geral. Hoje nós trazemos mais dicas importantes para o mercado de trabalho. Quem sabe para fazer você crescer no seu emprego atual, em um novo emprego ou até em uma nova empresa? E por que não na sua própria empresa? O tema de hoje é empreendedorismo. E eu tenho ao meu lado Tatiana Parreira, que é coach, consultora e professora universitária. Muito boa tarde, Tatiana. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês e vamos falar um pouco de empreendedorismo então. Tatiana, quando abrir o próprio negócio? Às vezes a pessoa tem o sonho de abrir uma empresa, mas nunca coloca em prática. Existe um momento ideal para isso? Existe, mas isso vai variar de pessoa para pessoa. Qual que é o momento ideal? É o momento em que esse profissional ou que esse empreendedor tem disponibilidade de tempo, primeiramente, para investir nesse negócio. Todo negócio novo precisa de tempo, demanda investimento, demanda trabalho e demanda investimento financeiro também. Então qual é o melhor momento? O momento em que a pessoa sente que ela está disponível para se dedicar a esse novo negócio. Tatiana, existe também aquela questão do eu gosto de fazer isso? Às vezes a pessoa pensa em abrir um próprio negócio, mas não gosta muito do que faz e vai investir numa carreira que ela não sabe se vai dar muito certo, não é mesmo? Sim, isso existe e é mais comum do que a gente imagina. Muitas pessoas recorrem à abertura de um novo negócio com foco apenas financeiro, que ok, não é um problema se é um investidor, se tem um capital disponível para investir, não necessariamente vai ter um envolvimento operacional. Mas quando o empreendedor vai se envolver no operacional, no dia a dia do trabalho, essa ligação com o gostar de fazer, essa ligação afetiva vai interferir no resultado em longo prazo desse negócio. Porque é muito importante que esse empreendedor se envolva com essa empresa e é isso que vai movimentar esse negócio. E, afinal, a pergunta é qual é o melhor momento? Esse momento pode ser agora, desde que haja um planejamento prévio? Sim, o ideal é que exista um planejamento. Todo negócio, como todo projeto, ele precisa ser pensado antes de ser executado. Isso vai diminuir custos, diminuir tempo de execução e isso permite um tempo de amadurecimento desse empreendedor. Porque quando a gente tem a ideia, a gente se empolga muito, nem sempre a gente para para pensar nas implicações operacionais de colocar essa ideia em prática. De quanto tempo a gente vai levar, de quanto que isso vai custar, de quanto tempo a gente vai levar para recuperar esse investimento. São excelentes dicas e você trouxe para a gente uma dica de leitura exatamente relacionada a esse tema que é empreendedorismo. Sim, o livro O Segredo de Luísa, do Fernando Dolabella, é um livro base para a área de empreendedorismo, tranquilo de ler e tem uma história interessante. E traz as principais dicas de planejamento para negócios, para novos negócios. Então, os aspectos precisam ser levados em consideração, mas com uma história interessante, gostosa de ler, tranquila. Tanto para quem está começando, quanto para quem já quer investir em um novo negócio, vale a leitura. Para quem tem experiência também, vale a leitura para lembrar do que é importante nesse momento de criar o seu próprio negócio. É um bom livro. Diana, muito obrigado por essas informações. Certamente vai ajudar muita gente. Na semana que vem a gente volta com mais informações sobre o mercado de trabalho. Você já pensou em pedir aquele aumento para o seu chefe? Ou, quem sabe, melhorar de salário? E isso é uma dica muito importante que a gente vai trazer aqui também com a Tatiana. Semana que vem a gente volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho